Em uma turma de 50 alunos de medicina, há 18 cursando anatomia, 15 cursando citologia e 13 cursando biofísica. 6 alunos cursam simultaneamente anatomia e citologia, 5 cursam simultaneamente citologia e biofísica e 4 cursam simultaneamente anatomia e biofísica. 16 desses alunos não cursam nenhuma dessas disciplinas, ou seja, esses 16 estão bem aqui fora. Certo? Legal que você ditou A, B e C, anatomia, biofísica e citologia. A gente vai utilizar isso a nosso favor. Ele quer saber o número de alunos que cursam simultaneamente exatamente duas disciplinas. O que ele está querendo descobrir? O pessoal que está nesses espaços bem aqui, nesses espaços aqui, gente. Rapidinho, deixa eu acertar aqui, aqui e aqui. Esses daqui somados são a quantidade, é a quantidade de alunos que cursam exatamente duas disciplinas. Esse pessoal daqui do meio só está cursando A e B, esse daqui dessa região está cursando A e C e esse daqui dessa região está cursando B e C. Vamos calcular. Primeiramente, ele não deu a interseção entre os três conjuntos para a gente, então a gente tem aqui como X. Mas perceba que ele falou o seguinte, vamos começar das outras interseções, anatomia e biofísica. 4 cursam anatomia e biofísica. Anatomia e biofísica, 4 cursam. Bom, se aqui é 4, a gente vai... isso daqui tudo, isso daqui tudo é 4, isso daqui tudo é 4. Quanto é que vai ser só esse pedaço? Vai ser 4 menos X, 4 menos X. Vamos lá. Citologia e biofísica. Citologia e biofísica, 5 cursam. Tudo isso daqui, citologia e biofísica. E é isso daqui tudinho, esse pedaço. 5 cursam isso daí. Bom, e nesses 5, está incluso esse X aqui. Só que eu quero saber só citologia e biofísica nesse pedaço aqui. Vai ser 5 menos X, que já é a interseção toda. Mesma coisa vai acontecer aqui no anatomia e citologia. Anatomia e citologia, 6 alunos. Então aqui vai ser 6 menos X. Ok. Olha o que vai acontecer agora. Ele falou que... Cadê, 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 cadê? Ele falou bem assim, ó. Em uma turma de 50 alunos de medicina, há 18 cursando anatomia. 18 cursando anatomia. Você não concorda comigo que 18 cursando anatomia seria... 4 menos X, mais o X, mais 6 menos X, isso tudo, mais esse espaço bem aqui, ó, que eu vou chamar esse espaço de Azinho, ele vai entrar aqui nessa conta. Isso tudo vai ter que dar, no final, 18. Agora, observa. Vamos fazer os cálculos aqui. Esse X eu vou cancelar com esse X. Vai ficar menos X. Eu vou passar ele para o outro lado depois. Vai ficar menos X, mais A. Menos X, mais A, mais 10, igual a 18. Igual a 18. Até aqui, tudo bem. Eu vou querer saber o A agora. E esse eu vou fazer tanto para o meu Bzinho, para o meu Czinho. Aqui também depois eu organizo. Deixa eu diminuir essa fonte aqui para poder ter espaço. Vamos lá. O X eu vou passar para o outro lado. Todo mundo, praticamente, eu vou isolar o meu A aqui, né? A é igual a 18 menos 10, vai dar 8. O X passa para o outro lado. X mais 8 seria o meu espaço A. 8 mais X, então, aqui é o meu espaço. 8 mais X. Vamos descobrir quanto vale o nosso B. Vamos descobrir quanto vale o nosso B. A gente vai somar todo mundo aqui também. Vai ficar 4 menos X, melhor dizendo, mais X, mais 5 menos X, mais Bzinho. Isso tudo é igual a biofísica. Vamos ver. 13 cursando biofísica. 13 cursando aqui biofísica. Cancela X com X. Vai ficar 9, né? 4 mais 5, 9. Vamos isolar o B aqui. Isolando o B, eu vou ter... Passa o 9 para o outro lado, vai ficar 13 menos 9, que vai dar 4. E o X passa para o outro lado, somando. O X passa para o outro lado, somando. Então, o nosso B é 4 mais X. Vamos fazer agora para o nosso C. Nosso Czinho também. Vai ficar 6 menos X, mais X, mais 5 menos X, mais o Czinho, mais o Czinho, igual a citologia, 15 pessoas cursando citologia. 15 pessoas cursando citologia. Vamos ver quanto vai ser o valor do nosso C. Vamos ter aqui, cancela esse X com esse X. 6 mais 5, 11. 15 menos 11, 4. E passa o X para o outro lado. Logo, C é igual a 4 mais X. C é igual a 4 mais X. O que a gente vai fazer agora? O que a gente vai fazer agora? A gente está querendo descobrir o valor de X. Para depois que achar o valor de X, a gente vai substituir aqui nesses espaços e somar esses espaços. É só isso. Para a gente achar o valor de X, é só a gente somar todo mundo que está aqui dentro, mais os 16. E isso tudo é igual a 50, que é o conjunto todo. Vamos fazer isso. Eu vou apagar aqui. Vamos lá. A gente pega todo mundo aqui do nosso conjunto, mais o 16. Tudo isso somado vai dar 50, que é o que a gente escreveu aqui. Não se importe com o sinal negativo, porque isso não vai influenciar. É uma soma. O sinal negativo vai simplesmente repetir. Então vamos ver o que a gente pode fazer. A gente pode cancelar esse X com esse X. Esse X também com esse X aqui. Esse X com esse outro X. E vai sobrar só esse nosso X. Beleza. Igual. Não, vamos logo fazer aqui. 8 mais 4, dá 12. 12 mais 4 vai dar 16. 16 mais 6, 22. 22 mais 5, 27. 27 mais 4, 31. E 31 mais 16, vai ficar X mais... 31 mais 16, vai dar 7, 31, 4. 47. Igual a 50. A gente descobre aqui o valor do nosso X. Vai ficar 50 menos 47, que vai dar 3. Perfeito. Agora a gente consegue descobrir quanto tem aqui dentro, desses conjuntos isolados. 4 menos 3 é igual a 1. 6 menos 3 é igual a 3. 5 menos 3 é igual a 2. E agora a gente soma 1 mais 2 mais 3, que vão dar 6 alunos que cursam aí as duas... Duas... Que cursam duas disciplinas simultaneamente. Nossa resposta seria que a nossa letra é... É, a questão ela não é tão difícil, mas ela dá um trabalhinho de fazer. Você tem que ter muito cuidado nos detalhezinhos desse tipo de questão. Certo? Se você gostou, compartilha com seus amigos e por favor dá like. Não se esquece de inscrever no meu canal. Falou! Tchau!